Olá! Hoje eu trago uma dica nova para você, que é excelente para melhorar o funcionamento do cérebro. Para você que teve AVC, você que teve traumatismo craniano, ou você que tem dificuldade de aprendizagem, às vezes está repetindo séries direto todos os anos, ou até mesmo quer fazer outras coisas e percebe que tem dificuldades na sua memória. É um legume que é indicado especialmente para o cérebro. Eu estou falando hoje de beterraba. Isso mesmo, beterraba. Vou te falar a quantidade que você precisa no dia. Mas além disso, ela também regula a pressão arterial. Você que tem pressão alta, se você comer a beterraba nessa quantidade no dia, a sua pressão vai ficar normal. Isso mesmo, ela também reduz o mau colesterol e desintoxica o fígado. Ajuda também no emagrecimento e previne contra o câncer. E para você que adora ir fazer academia, musculação, gosta de fazer exercícios, Também é indicado para você, porque a beterraba, ela fortalece os ossos, os músculos e os nervos. E também combate a anemia e é excelente para mulheres grávidas, para fazer com que o bebê venha a nascer saudável. Então, para você que está grávida, coloque na sua refeição beterraba. Não precisa ser uma beterraba deste tamanho. Eu não achei uma menor no mercado, esta foi a menor. Tem até outra aqui, bem maior ainda. Não precisa ser deste tamanho, pode ser menor. Se você for comer assim, grandes, você parte no meio e come a metade no dia. Agora, se ela for pequenininha, é uma no dia, tá bom? Agora, se você quiser comer uma deste tamanho, não vai fazer mal algum. Pode comer também, mas sendo assim, a metade é suficiente, ok? Você comendo essa quantidade de beterraba todos os dias no seu almoço, você vai ver todos esses resultados na sua saúde. Tem muita gente que come crua. Bom, se for orgânica ou se você plantou da sua própria casa, você tem tudo bem. Agora, se você compra normal no mercado, que não é orgânica, é melhor você colocar para ferver pelo menos por 5 minutinhos. Coloque a água a ferver e coloque lá e deixa 5 minutinhos. Ela vai ficar firme, vai dar para ralar, mas vai ser melhor para a sua saúde fazendo este procedimento. Esta foi a minha dica de hoje para você, para que você tenha muita saúde. Este é o desejo do meu coração para você. Fique com Deus, tá? Beijos. Tchau, tchau.